Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de moto! De novo família! Ah Jonathan, só começa o vídeo na Minimoto Ah, não tem o que fazer mano! Só chove E hoje, realmente, olha a estrela Acordei tarde, é família? Ah, tô desanimadão né mano? Acordei cedo na verdade família? Não, acordei tarde Porra! Ô Jonathan, quase me disse o porra! Tá família? Tô indo ali ver o Tanaka Pra quem não sabe, já comentei no vídeo passado aí Moleque quebrou o cotovelo mano, é, vai ter que fazer cirurgia aí Vai dar o janhedo cara, dá dó né mano, dá dó E vou mostrar pra vocês também hoje o vídeo que eu não postei Eu não postei família, porque assim ó A gente faz os vídeos, a gente costuma fazer os vídeos do rolê E a gente vai até a valeta né mano A valeta pra quem não sabe, é uma valeta que você pula lá e faz os vídeos E sempre o Tanaka, o torto Ah, a galera lá sempre cai lá dentro mano E a água lá é, não é esgoto, é uma água normal assim, cheia de peixinho Só que a gente sempre faz esse desafio pra ver a molecada cair mesmo E o Zanata é todo desengonçado Só que eu não sabia que o moleque era pururuca Quebra fácil o osso dele cara, tá só na capa, na capa da gaita E a gente fez essa semana o azar né mano Que o Tanaka pulou na parte bem simples Como essa calçada aqui família, tá vendo aqui ó Ó a distância A valeta é mais ou menos a distância É um pulinho muito simples É impossível você falar que alguém pode se machucar ali Mas sim, o Tanaka conseguiu se machucar E eu vou colocar o vídeo Mas primeiro eu vou ali trocar uma ideia com ele Eu não quis postar esse vídeo família Até porque o vídeo não era meu O vídeo era do chão Só alegria Esse espaço saiu lá no canal dele Ó o destral Mano, deixei a motinha salcando mesmo e já era Tá E aí O moleque acabou caindo E virou o braço mano Caiu Caiu ali O braço de mau jeito Acabou quebrando mano Coitadinho Acabou quebrando o cotovelo Que é coisa séria né mano E aí vai ter que fazer cirurgia Nossa mano Coitado moleque Então vamos trocar uma ideia com ele ali Ele tá me esperando E aí já Já vemos como é que tá a situação Ele ainda vai ter que fazer a cirurgia Então vamos ficar Cientes de tudo aí Pra gente poder atualizar vocês Porque muita gente gosta do Zanato Tanaka, Tanaka, Tanaka Vai ter que raspar a cotoveleira Entendeu E eu sinto falta dele mano Geralmente a gente não costuma levar ele nesse rolê Porque ele é todo desengonçado É perigoso ele se machucar Só que toda a vida é a mesma coisa mano O Zanato acorda cedo Vai lá Vai lá em casa Ou vai lá na oficina Onde nós sabemos que a gente vai passar E aí ele é o único cara que fica assim Triste Que a gente não possa levar ele pra um rolê desse E a gente não leva Justo porque o Tanaka Ele é um carinha mais desengonçado mesmo Se machuca fácil Quer dizer É a primeira vez que ele se machucou né Aí é triste mano É o moleque nosso amigo aí Né E não vamos abandonar ele nessas horas aí Se machucou? Sim É triste É mas Fazer o que né A gente dá sujeito a tudo nessa vida aí Era pra ele tá aqui esperando A bicicleta dele tá lá mano Ah inclusive ontem Ele queria porque queria pegar a bicicleta pra andar mano Olha lá ele tá ali ó Sentado ali Mas Pata até de tala já E aí meu querido Bah Zanato Que pena né mano Vim aqui trocar uma ideia com você mano Porque assim ó Sei que você vai fazer cirurgia E Pera aí família Deixa eu até sair da moto aqui Zanato Como é que você tá aí pai? Família agora eu vou poder explicar pra vocês melhor O que aconteceu com o Zanato Né Já sabe Ele quebrou o cotovelo Como ele quebrou Ainda vocês vão ver nesse vídeo tá Zanato Eu gravei o pulo lá Mas não quis postar mano Por questão né De respeito a tu né mano Se machucou no vídeo lá E assim Zanato Vai fazer cirurgia agora? Vai Não Vai 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 fazer num outro hospital lá Entendi Mano Eu vou tá contigo lá nessas horas lá mano Tá É Deixa eu ver teu cotovelo como é que tá aí Nossa Tá bem inchado né mano O que que é isso aí? Isso aí eu acho que é Da faixa não é? Do gesso Que fica esfregando e dá esse erro Tá muito apertado Tá muito apertado? Tá sentindo? Tá prestado É mas eu acho que é isso mesmo Zanato Tem que Ô galera E esse Ele machucou o braço no começo do rolê E a gente perguntou pra ele Zanato Tá bem? E ele falou Não Ele fazia assim com o braço Tá de boa Tô mexendo e não tava doendo né E aí ele fez o rolê todo ainda com nós E no final do rolê que ele reclamou Que ele falou que tava doendo Daí a gente foi Mandou ele tirar a blusa Tinha uma bola já embaixo do cotovelo Daí a gente veio moendo pra casa E aí mano A irmã te levou pro hospital lá né E o que que fizeram lá? Injeçaram? Dizeram remédio? Aonde? Mil cara Te deram uma injeção aí Mas ô A bunda tava doendo? Zanato agora vai fazer cirurgia então Que dia? Tem que ver ainda Não mas beleza A gente vai tá Vai tá atualizando a galera Porque mano Muita gente gosta disso Sabe disso né? E ô Posso te pedir uma coisa aqui no vídeo? Não é pra dar de bike Tá? E não é pra brigar em casa Tá bem guardada Tá bem guardada Tá lá na oficina lá Não tá mano Não tá? Tá onde? Tá Tá querendo Mas por que? Você foi lá buscar? Quem foi? Eu? Vem andando com o braço quebrado Meu Qual é? Meu Deus do céu Se você cair você quebra mais um Você é pururuco Ô Zanato Mas posso te pedir um negócio mano? Antes de sair de casa você tem que comer bem mano Porque as vezes a gente na correria Não dá nem tempo de parar pra comer né? Então você tem que comer Você tá só na bolacha com sal mano Toda vida Eu vejo você comendo bolacha com sal Agora não é tão amado Ó Olha ali ó Tá no açúcar agora Não açúcar é melhor Mas com sal Deixa o cara fraco Família Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem É A gente sempre faz o desafio Vocês estão cientes disso Ah Jonathan Mas você tá mandando o Tanaka Pra ir se fuder Não mano Ô Zanato Aquela valeta Dá isso aqui ó Vocês vão ver no vídeo aí Ó O pulo é isso aqui família Ó É impossível a gente mandar alguém Pra ir se fuder É ou não é Zanato? E quando cai Quando cai Cai na água É ou não é? Nunca Nunca A gente se machucou Vários já caiu dentro da valeta Eu já me Nossa mano Já me arrebentei lá Só que o que acontece mano O que acontece é que cai na água E a gente nunca se machucou Agora o Zanato Ele deu a incrível sorte De cair com o braço virado O Zanato não sabe virar mortal né Zanato E você caiu com o braço torcido E na hora você falou bem o que? Uma coca na baia Não Você falou assim Quebrou Quebrou Daí a gente ficou cagado né Imagina Mas eu vou colocar o vídeo aí pra vocês Verem família Aí vocês vão ver Como que o Zanato se machucou Tá aí família Mostrei ele pra vocês ali O videozinho O Zanato tá indo pra casa agora Aí Zanato Pera aí Não corre homem Tá esquembrado Se tu picar Cai aí Quebra o outro Se cuida Depois eu falo contigo Fica ligado aí Se cuida aí Tá Bem doido Família Vou colar ele na oficina agora Arrumar minha motinha Tá salcando Tá caindo o escapinho aqui Vou dar uma apertada nela E Mas é isso aí Já atualizando vocês né mano O Zanato tá bem Graças a Deus Vai ter que fazer cirurgia Não tem como correr disso Mas é isso aí Espero que ele volte logo A gravar com nós Espero que ele Não desanime né mano Porque Nossa as coisas aí Desanima o cara né mano O Zanato aí Ele tá atualizando lá no Instagram Família Porque não segue Eu vou deixar na descrição Editor Coloca o Instagram do Zanato aí Na descrição Pra galera poder acompanhar lá Que Ele tá sempre atualizando lá o Instagram Tá Fechou Isso aí Vamos colar ele na oficina agora Dá uma apertada nessa moto Tá salcando Ué Ó os estralos Tá mais top né mano Só o cano Estralando Deixa surdo Sai de aprender Eu tô passando Saudado Saudado Chichuatão Pai Não tô gravando com a moto Família Mas em breve Estarei nas pistas Uhul Urra Mas é doido Jonathan Foda que senão Você se arrebenta também Esse dia eu já caí né família Já deixei o couro no asfalto Então essas mini motos aqui O cara pensa Ah é de boa É de boa o caramba Tá perto do chão Mas o couro fica igual no asfalto Tá ligado Então tem que cuidar mano E a moto tá com o pneu liso agora Tem que trocar velho Porque na trilha tá uma bosta Ontem fui fazer a trilha com o cadela do bruxo E a moto não ia velho A moto não vai Fica se rabiando Uhul Vamos ver se o bruxo tá ali embaixo da ponte também Tô dando força pra ele lá em casa Mas o bicho sai cedo velho Sai 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 Ô tá se fechando aí doido Sai doidão é Vai rolar o cabo família Estralando a motinha É isso aí família Vamos lá O seu borde tá Tá lidando lá Com o nosso fusquinho ali ó Ai Nossa senhora E aí doutor Você viu o torto por aí Aquele vagabundo Aquele cabeludo Que usa silicone Fechou Tudo de bom pro senhor aí Achei que ele tinha vindo mano Uhul Dei 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 Nem que vorte cheque Nossa fãs da morte Seu dorzinho Sai 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 O chuva é uma rosta Tem que fazer família Um telhadinho no cheveto Chevetinho tá só o pene bico Aí com chuva não dá pro cara Dar um rolezão né mano E o meu fusquinho agora Mas é o Plages Mas arrumando Porque assim ó No último rolê O Plages Passou por cima do capô Aí o fusquinho é de rua Não dá pra andar Nem sei como é que tá A documentação daquele trem lá Mas o fusquinho é de rua família Família deixa o like no vídeo tá Eu tô vendo quem não tá deixando Preciso ajuda de vocês aí tá Vocês ganham que eu continue Então deixa arder Deixa o like aí tá Porque senão Vocês vão acabar sonhando com o bruxo E se vocês sonharem com o bruxo Vocês estão condenados Para sempre Então quem não deixar o like Essa noite será Vai sonhar com o bruxo Ixi Mari Não quero sonhar com ele não mano O bicho é doido Meu caralho Onde eu olho tem carro velho Olha essa rua aqui Um gol Opa Sai de boa Pequenininho Carro velho Vamos mostrar ali ó Carro velho Carro velho Uhul Tá igual minha rua né mano Chevette, Fusca E Saveiro, Cross 4x4 Deixa arder Opa Tocou lá no gelboard Sai da rua que eu tô passando Seus cachorros Uhul Nossa mano Essa moto é uma alegria Você sobe aqui E você começa a dar pinote já Você começa a dançar um Um saravá Sai azar Vambora É pau Estralando ó Olha os rebocos Opa Deixa arder Nossa Tô cheio de gira né mano Tô chato pra caralho Vê essa chuva gelada na minha cara Só pra enxergar a manada Opa Essa opa aí Saiu do mini hater Opa 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 O que que os caras tão tacando fogo ali Vou chegar a trocar ideia Tem nada pra fazer mesmo Opa doutor Antes de dar o fogo Fala lá Sai do fogo lá Vou dar uma passadinha lá Tá bom Lembra de mim Dá uma passadinha lá Fechou Ó mas é lá É É pra cilindro Depois Alô Entendi foi nada Deixa arder Uhul Vou se ligar família Que eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Fechou Vou atualizar vocês ali Chegaram na oficina Opa Tá tomando azóia Ok vamos Esse é o bóis Tá com um vídeo Que ele tá trabalhando Onde de hoje O cara tem um colchão De 29 mil reais Nem a pau que ele vai tá trabalhando Opa Nossa O bagulho Estrala demais A oficina tá aberta É isso aí família Deixa arder Vamos que vamos Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau